Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedeguim. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. A Operação Afronta. Polícia Federal realiza a ação em Alagoas para desarticular quadrilha que fraudava concursos. Pior em décadas. Fidelã Araújo entrevista prefeito Jorge Dantas, que faz um balanço da seca em Alagoas. Nada de crise. Expo Agro, o maior evento de agronegócios do Estado, começa nesta sexta-feira. Olá, mais uma vez. Boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 21 de outubro. E nós abrimos esta edição falando da operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que fraudava concursos. A Polícia Federal cumpriu mandados nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Alagoas, que seria aí a sede dessa organização criminosa. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação denominada como Operação Afronta, que investigava fraude em concursos públicos, principalmente em concursos do Judiciário. Pelo menos quatro pessoas até o presente momento estão presas aqui na sede da Polícia Federal. Esta operação foi deflagrada em pelo menos quatro estados, além do estado de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rondônia. Segundo informações, o grupo criminoso agia com o seguinte propósito, de burlar os concursos públicos envolvendo situações do Poder Judiciário. Alguns cursos, por exemplo, para o cargo de analista judiciário e técnico judiciário, passaram por todo esse processo. A gangue agia da seguinte forma. O grupo ficava por dentro através de editais de publicação de concursos e logo depois, no período das provas, fotografava o determinado exame e passava para os cabeças de um grupo, que passava a resposta através dos pontos eletrônicos. Essa operação foi deflagrada através da Polícia Federal de Sorocaba e tem também o propósito de, pelo menos, prender nas próximas horas mais pessoas. Aqui na sede da Polícia Federal, por exemplo, tem muitos familiares e advogados das pessoas presas pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, nesta grande operação que fraudava concursos públicos, principalmente concursos do Poder Judiciário. Com imagens de Chico Nogueira, aqui da sede da Polícia Federal, no bairro de Jaraguá, Viderlar Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, meu amigo Viderlar Araújo. Gente, olha só, a investigação da Polícia Federal apurou que os líderes da organização monitoraram a publicação de editais de concursos públicos. Depois de publicado o edital, eles fazem, faziam as inscrições nos exames e os candidatos receberiam uma espécie de ponto, como esse que eu estou usando, só que no caso deles é muito pequeno, acho que dá para ver aqui, é muito pequeno. Então, o fiscal ali da prova não vê. A pessoa põe um brinco, inventa um negócio, põe aqui e pronto. E, além disso, eles fotografavam as provas e aí, meu amigo, era só cantar a resposta. Coisa que a gente já sabe acontece há muito tempo. Só que agora a Polícia Federal investigou e chegou aí aos criminosos. Detalhe importante nessa história toda. Sabe quanto cada um desses candidatos pagava a organização? Dez vezes o salário que eles iriam receber no cargo. Um exemplo rápido, o cidadão ia ganhar 7 mil, pagava 70 mil. 8 mil, 80 mil e assim vai a brincadeira. Como disse o meu querido amigo Rodrigo Cunha, deputado estadual, que daqui a pouquinho vai ser entrevistado por mim aqui. Puxa vida, gente, por que não usar a inteligência? A inteligência para o bem e não para alimentar essa rede criminosa. Gente, o Brasil já não aguenta mais isso. Eu tenho dito aqui várias e várias vezes, Operação Lava Jato veio, essa água do Lava Jato veio para dividir a história. Chega disso, gente. Vamos estudar. Quer passar no concurso? Tem que estudar. Não existe fórmula mágica. Eu me lembro que eu tinha uma professora de geografia que quando você chegava na sala, Rodrigo, a gente ia ficar em pé. Quando ela chegava, a gente levantava, era respeito. Se respeitava o professor e a educação era maravilhosa. Estudei a vida inteira em escola pública. E sabia tudo e sei até hoje de geografia. Mas parece que tem muita gente que é o jeitinho brasileiro. Então eu entro na contramão, ninguém vê. Eu tiro uma cebola a mais para fazer o meu vinagrete do churrasco. Gente, pelo amor de Deus, a gente já está cansado disso. Cansado, cansado, cansado. Parabéns à Polícia Federal, mais uma vez, que acho que dos poucos ou das poucas instituições que nós temos no Brasil, uma que dá orgulho, enche a boca, é a Polícia Federal e um tal de Sérgio Moro, que esse já dispensa qualquer tipo de apresentação. O polêmico projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que reestrutura o AL Previdência, foi criticado por alguns deputados. O projeto prevê alterações da personalidade jurídica e visa instituir a ALAGOAS Previdência, que seria uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio. Sobre essa polêmica, eu vou conversar agora com o nosso querido amigo Rodrigo Cunha, deputado estadual. Pode vir, Rodrigo, para cá. Muito boa tarde, aqui assim, ao vivo, é informal, porque a gente quer só levar as notícias que mais importam realmente aos alagoanos. Mais uma vez, e antes de qualquer pergunta aqui sobre o nosso tema da entrevista, eu queria aproveitar, Rodrigo, para fazer um elogio a você, porque realmente você já desenvolvia um trabalho muito bacana à frente do PROCON. Eu acompanhei a sua campanha, acompanho os seus passos. Me lembro quando a gente conversava, você dizia, será que eu entro? Mas os alagoanos diziam, entre na política, Rodrigo, porque a gente precisa de pessoas como você. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado por aceitar o nosso convite, que eu sei que a sua agenda é cheia agora para te entrevistar. Eu já sei até que tem que falar com a gente, aí é um negócio meio complicado. Obrigado pela presença. Bem, Mauro, eu que agradeço, inclusive, por ser recebido dessa forma. Isso aumenta ainda mais minha responsabilidade. E aqui, já pegando um pouco da sua, não introdução, mas da sua fala anterior, você falou da Lava Jato, que realmente deve ser um divisor de águas. Eu acredito que aquela política também, como tradicionalmente é conhecida, nós devemos dar um chega para lá e dizer que daqui para frente, tudo vai ser diferente. Porque se nós não mudamos a forma de agir, dificilmente teremos resultados diferentes. Então, por isso que quando eu sei a responsabilidade que eu carrego e quando eu tenho a oportunidade de incentivar outras pessoas de bem a entrar na política, eu jamais vou me eximir. Então, agradeço muito o espaço. Vamos tratar aqui de um assunto que foi polêmico, sim, que vai trazer consequências para todos os alagoanos, para todos aqueles que pagam impostos e que vai ser sentido, principalmente, a partir do próximo ano. Então, se hoje já está difícil você comprar a cebola, você comprar o tomate, você comprar o pão, você colocar combustível, com certeza, em 2016, será mais difícil ainda. Eu queria aproveitar, Rodrigo, a gente tem aqui um espaço muito grande e o objetivo da TV Mar é sempre dar espaço para as explicações. Então, acho que nesse momento, Rodrigo, a gente precisa explicar para as pessoas, antes de qualquer coisa, o que é o AL Previdência. Porque, às vezes, a pessoa ouve e fala, nem sabe o que é. Você pode fazer essa explicação, por favor, Rodrigo? Bem, o AL Previdência, é verdade, ele é o órgão gestor, digamos assim, de todos os aposentados e pensionistas do Estado de Alagoas. Então, aqui não estamos falando apenas do poder executivo, legislativo, judiciário, são todos os poderes, a Defensoria, o Ministério Público. E aí, o que acontece? Neste momento agora, nós estamos analisando na Assembleia uma mudança que, a princípio, está sendo levantada e apresentada para a sociedade como sendo uma mudança na estrutura do AL Previdência, ou seja, ela hoje é um serviço social autônomo, como é o SEBRAE, como é o SINAI, para passar a ser uma autarquia. Enquanto a isso, eu não vejo problemas. Eu acho que, inclusive, é importante uma mudança dessa. Mas aquilo que importa, e aqui é a minha obrigação, fazer um alerta ao servidor público. Todo servidor público tem que saber que o governo vai mexer num fundo que é uma poupança do servidor público de uma garantia de uma aposentadoria futura. Então, hoje, o que está acontecendo? Nós estamos trocando esse futuro, que são recursos que nós temos um fundo específico para aqueles funcionários que entraram no Estado a partir de 2006, para que eles tenham a certeza de que irá ser aposentado com segurança para resolver um problema atual. Então, nós estamos mais cedo tirando dinheiro sadio, de um fundo sadio, para colocar à disposição do governo do Estado. Isso não é correto. Quer dizer, então, desculpe te interromper, quer dizer que, neste momento, a L Previdência não tem nenhum problema de déficit, de nada disso. Está tudo normal. Existem duas situações. Existem aqueles funcionários que ingressaram no Estado até 2006, que houve uma linha de corte. Então, esses que ingressaram até 2006 estão superavitários. É um fundo extremamente sadio e que garante que daqui a um tempo, quando eles forem se aposentar, inclusive, eles só pagam todas as contribuições somente dos ativos, eles não pagam pelos que já estão aposentados e garante com que essa aposentadoria mais à frente não corra riscos. Hoje, o que acontece? Existe outro fundo, de quem é antes de 2006, e esse outro fundo, ele sim é deficitário. Esse sim é necessário sempre se ter um aporte. Mas, se nós misturarmos os dois, vai acabar prejudicando esse que essa dil. Inclusive, aqui, não é nenhuma opinião. Até que, se mesmo isso sendo positivo, que não é o caso, a legislação estadual proíbe, a legislação federal proíbe, a portaria do Ministério da Previdência proibindo, e até a nossa Constituição, diz o que a gente chama, e aqui já entrando um pouco mais técnico, de incomunicabilidade. Ou seja, você não pode criar um fundo específico com aquela destinação, e, diante de dificuldades, você fazer alterações. Então, isso não é possível. Nós temos que trabalhar em cima de uma legalidade, mesmo que fosse positivo, que não é o caso. Então, todos os servidores públicos do Estado de Alagoas devem ficar atentos ao que está acontecendo aqui em Alagoas. Pra dar um parâmetro, Mauro, com certeza você acompanha tudo o que acontece no país. No Paraná, aconteceu a situação idêntica. Lá, os deputados da base do governo, que foram aprovar essa lei, tiveram que chegar no camburão, porque os servidores públicos não deixavam entrar, porque sabiam que ali era o futuro deles que estava em jogo. E aqui, nós não podemos deixar, por mais que não se queira participar de política, não se queira saber o que os políticos estão fazendo, estão mexendo no seu futuro. Eu falei aqui no início dos impostos, que teve uma mudança, vai mexer no bolso, mas agora é sua previdência, é sua aposentadoria. Então, os sindicatos devem se manifestar, com certeza, no mínimo, a querer saber o que vai acontecer. Não apenas ouvir um lado, que é o lado da Secretaria da Fazenda, mas ouvir o outro lado. Escute o conselho do AL Previdência, que disse, tudo o que eu estou afirmando aqui, colocou em ato e disse que se for aprovado, o governador, pessoalmente, pode responder por improbidade administrativa. O Ministério Público não combinaram com o Ministério Público. Esse recurso é de todos os poderes. E o Ministério Público, quando tiver acesso a essa lei, com certeza vai ter consequências. Rodrigo, será que o governador acabou entrando nessa aí, meio de gaiato, na ânsia, como você disse, de recuperar os fundos, os custos, aí receber um pouco de dinheiro desses fundos? Porque do Detran já houve algo semelhante, que também não foi muito bem explicado, até onde eu sei. Será que foi isso? É o momento de se chamar, como você está dizendo, todos para um debate, e aí encontrar a melhor solução? É, Mauro, eu até entendo que se deve ter uma preocupação sobre o pagamento em dia do funcionalismo público. Isso é uma grande preocupação, não tenha dúvidas, mas tem limites. Então, não adianta começar a fazer uma caça aos fundos. Foi assim no Detran, está sendo assim na Previdência agora, já se fala do FECOEP também, e isso pode trazer consequências. Aqui no Estado de Alagoas mesmo, tem ex-governador que ainda responde, foi enquadrado na ficha suja também, não pela má fé em agir, não é você tirar um dinheiro de um fundo específico e colocar na conta única do Estado, teve consequências. Então, acho que repetir essa mesma situação resolve o problema agora, cria o problema pessoal, mas também pode criar um problema para o servidor público. e essa é a situação, não quero aqui, e esse é o meu papel, deixar com que os servidores, com os sindicatos, achem que é apenas uma questão estrutural, como está sendo ventilado, como está sendo demonstrado. Questão estrutural, é necessária mudança, concordo, mas a questão dos recursos, mexer no futuro do servidor público, pode ter certeza que vai deixar, vai criar pesadelos mais à frente. Do ponto de vista aí do Rodrigo Cunha, deputado estadual, dá para fazer alguma coisa, entrar com um pedido, alguma representação, um pedido de audiência pública, ou coisa parecida, você já tem aí planejado o que você pretende fazer em relação a isso, Rodrigo? Sim, Mauro, nós temos uma linha de atuação, primeiro tudo tem um passo a passo, já conversei com alguns membros do Conselho Deliberativo, com alguns membros do Aéreo Previdência, iremos conversar na próxima quinta-feira com o secretário da Fazenda, para escutar, lógico, os dois lados, mas o mais importante, Rodrigo não faz nada sozinho, tem outros deputados também que estão dando apoio, mas a força maior vem das ruas. Então, se as pessoas não se incomodam, pode ter certeza que isso daí dificilmente terá uma retirada desse projeto, uma reanálise desse projeto, como aconteceu em outros estados, devido à pressão do servidor público. Então, todas as minhas energias serão canalizadas para que as pessoas, os sindicatos, entendam o que está acontecendo essa semana na Assembleia e provavelmente na próxima semana terá um fechamento, porque quando se começa a ter repercussão, dizem que há um sangramento da imagem do governo e aí já se tenta estancar o quanto antes com as urgências, emergências, seja lá o que for, para que não dê tempo de uma manifestação popular. Agora, mais do que a imagem do governo, é o que o Rodrigo está dizendo aqui com muita propriedade. É o interesse do servidor público, que contribui lá e espera se aposentar para receber aquilo que é de direito. Então, para você que está ligando a TV agora, são agora quase cinco para as duas da tarde. Estou conversando aqui com o Rodrigo Cunha, deputado estadual pelo PSDB, sobre justamente esse projeto de origem do Executivo que pretende mudar o AL Previdência, transformar numa autarquia. E o que o Rodrigo está questionando com todo o direito do mundo é isso. Será que essa mudança não vai ofender os recursos que já estão lá assegurados? Ou estariam, né, Rodrigo? Asegurados? A gente espera que isso realmente seja resolvido o quanto antes. Mas, Rodrigo, a gente não tinha se encontrado desde quando você começou aí o seu mandato. Queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho como eleitor e etc. Como é que está a vida lá hoje do parlamentar alagoano num momento de crise, de redução de recursos? Como é que está o trabalho dia a dia na Assembleia? Bem, Mauro, assim, é uma experiência incrível, uma experiência que me motiva muito diariamente saber que é necessário estar ali dentro, é necessário repercutir assuntos como esse, que a minha responsabilidade é enorme, sim, porque as pessoas cobram atitudes. O meu compromisso é com quem está, sim, aqui do lado de fora e que, diariamente, a gente sabe que interfere na vida das pessoas. Então, acho que a informação, ela está cada vez mais acessível. O que eu busco nesse período é justamente desmistificar alguns mitos, tirar aqueles muros que são construídos entre o eleitor e o político e construir verdadeiras pontes para que, assim, as pessoas se sintam donas daquele mandato, me cobrem por isso. Eu dei um dever de prestar contas. Então, no início do meu mandato, o meu foco principal foi exigir transparência. A Assembleia criou um portal da transparência, mas que, às vezes, é tão transparente que a gente não vê nada, vamos dizer assim. E tem algumas informações que deveriam ser passadas que não são. Por exemplo, você não sabe em que gabinete os funcionários estão lotados, quantos se recebem gratificações, qual a folha de pagamento. Então, tudo isso, apesar da lei, é obrigar a divulgar. Não é divulgado. E é nessa linha que eu acho que a gente consegue mudar algumas situações. Primeiro, desestimular quem entra ali pensando em se dar bem. Que não é. Você está ali, como eu falei, para prestar um serviço. Você está ali para trabalhar para a sociedade. Não é um emprego, é uma prestação de serviço. Então, a partir do momento que eu tenho isso dentro de mim, que eu entro dessa forma legítima, eu sei que uma oportunidade foi dada e que minha função é chegar ao final dos quatro anos, olhar nos olhos de quem votou em mim e falar que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para contribuir para o Estado de Alagoas. Realmente é um papel difícil no momento que a gente sabe que as articulações políticas dominam a cena e isso não é só em Alagoas, é assim mesmo em qualquer assembleia legislativa do país. Mas é importante saber que a gente tem aí o Rodrigo Cunha realmente fazendo um trabalho muito bacana e colocando que o Rodrigo não está aqui, gente, só para dizer ah, estou aqui para falar mal do governo. Não, o Rodrigo está fazendo um questionamento pertinente de uma história que envolve o servidor público do Alagoano. Então, ele tem todo o direito de fazer isso e o Rodrigo, saiba do seguinte, o espaço aqui na TV Mário está sempre aberto para você. Assim que você tiver um desdobramento dessa questão do AL Previdência, mesmo que você não possa vir, mande para nós as informações que nós queremos aqui informar o nosso telespectador. Ei, Mauro, eu agradeço o espaço, assim, acompanho também a sua atividade e até faço realmente fazer valer a voz de muitas pessoas que sabem a importância que a imprensa tem, o trabalho de cidadania que é feito aqui. Então, você sempre está informando os direitos das pessoas, informando o que acontece na cidade e isso motiva. Então, é disso que nós precisamos de pessoas realmente que sejam imparciais e que queiram melhor para esse Estado. Ok, Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde para você. Continue aí, firme lá, que a gente também estará firme aqui. E vou aproveitar aqui, já que eu estou do lado do Rodrigo, para ele acompanhar uma matéria muito interessante, mais uma campanha do Emoal extremamente importante. Vamos ver a reportagem. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com o Hemocentro está realizando mais uma atividade de coleta externa nesses próximos dois dias. Primeiramente, nesta quarta-feira e amanhã, aqui no estacionamento do Maceió Shopping localizado no bairro de Mangabeiras. Tudo isso em comemoração à Semana Nacional da Ciência e Tecnologia que foi iniciada desde a última segunda-feira. Quem vai conversar conosco a respeito de mais uma ação do Emoal nessa coleta de sangue com esse trabalho em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação é a Débora dos Anjos, ela que é assistente social do Hemocentro e explica para nós mais uma ação sendo realizada pelo Emoal e, claro, contando com a participação do maior número de pessoas para fazer esse trabalho e fortalecer a Bolsa de Sangue. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, a gente aqui no Shopping Maceió, convocamos a população que compareçam. Hoje e amanhã nós vamos estar aqui no estacionamento, é o lançamento do aplicativo do Emoal em que todos os doadores ao acessarem vão ter toda a programação das nossas coletas externas, todo o compromisso diário do Emoal e também acessar o agendamento que estará sendo feito sempre no horário da tarde no Emoal, se acessa e se cadastra e faz o seu agendamento diário. Todas as tardes nós temos uma programação para atendimento a esse doador como prioridade, já que ele foi agendado. É importante a presença das pessoas e quando vem aqui mais um para poder fazer a doação, eu observo que vocês estão entregando um encarte que já dá, pelo menos assim, um passo a passo de como utilizar esse aplicativo daqui para frente. Isso. O folder é entregue além das orientações de todo o processo de doação, nós entregamos já o passo a passo para que ele acesse no seu celular e já vá com uma programação para o Emoal. Nós só solicitamos a população que venha alimentada, traga, não coma nada gorduroso, traga a sua identidade ou um documento oficial original com foto, uma noite de pelo menos seis horas de sono, não ingerir bebida alcoólica doze horas antes da doação, mais de cinquenta quilos, se for doador de primeira vez dezoito aos sessenta anos, se já for doador até os sessenta e nove. O doador menor de dezesseis e dezessete anos deve vir acompanhado dos pais ou responsável legal para que possa preencher um termo de consentimento, tá? Bem de saúde, você está doando vida, está compartilhando o sangue para salvar vidas, então tem que estar bem de saúde. Esse doador ao chegar aqui ou ao emoal, ele vai preencher um cadastro e passar por um processo de triagem para ver se ele está apto a doar. E a questão de quem colocou tatuagem com um ano também, isso aí faz parte das restrições? Também. Tatuagem e pincem, esse procedimento tem que ter sido realizado há mais de doze meses. Também colonoscopia e endoscopia são seis meses, tá? Não pode ter tido hepatite. Tem alguns critérios que na triagem a gente vai verificar tudo isso com o doador. Então, nos dois próximos dias, a população já sabe, aqui no estacionamento do Maceió Shopping, esse trabalho de coleta externa do Hemocentro vai continuar, né? O emoal precisando, claro, desse fortalecimento em seu banco de sangue e claro que você tem um papel importante para poder acompanhar todo esse processo e fazer também o seu papel. A respeito do aplicativo que tem uma participação também, foi desenvolvido pelos alunos do curso de Sistema de Informação do Instituto Federal de Alagoas do IFAO, o Hernandes é um dos responsáveis e vai explicar pra gente. O aplicativo vai trazer agora uma condição muito boa, principalmente nesse processo de agendamento, pelo que eu vi, Hernandes, é isso? Isso mesmo. O aplicativo, ele tem um foco no agendamento da doação de sangue, já que ele proporciona ao usuário quando baixar, se cadastrar e escolher um horário em um dia de sua preferência pra estar indo no Hemocentro, na comunidade do dia que preferir e chegar lá no horário que ele agendou e ser atendido de forma prioritária pra doação de sangue. Também, da mesma forma, o usuário, ele vai ter notificações como se fosse um WhatsApp com novas campanhas que forem cadastradas pelo Hemocentro. Todas vezes que o Hemocentro cadastrar uma campanha, ele vai receber a notificação de uma nova campanha, vai estar sendo divulgado tudo isso para o usuário. Então, o nosso intuito com esse aplicativo foi justamente aumentar o estoque de sangue do nosso Hemocentro que sempre está em nível crítico. E essa questão só pelo menos de momento pra Android, o sistema Android, é isso o aplicativo? Isso mesmo. Inicialmente, nós estamos apenas com o sistema operacional Android nos smartphones e, futuramente, nós estaremos implantando também para a plataforma iOS. Obrigado, então, por sua participação, por seus esclarecimentos. Obrigado também a Débora dos Anjos, aqui é a assistente social do Hemocentro, aqui direto do Maceió Shopping, lembrando que os horários de atendimento aqui para o público de 8h até as 16h, ou seja, de 8h da manhã às 4h, nesta quarta-feira já começou o atendimento e amanhã também aqui no estacionamento do Maceió Shopping, localizado no bairro de Mangabeiras com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Viderlan, então, só repetindo, começou hoje, vai até as 6h e amanhã, quinta-feira, das 8h da manhã até as 6h da tarde, uma oportunidade se você estiver passando por ali e for doador, é realmente um gesto de amor e de extrema importância. Nunca é demais dizer, os jornalistas gostam muito de repetir isso, que uma bolsa de sangue, uma bolsa salva até 4 vidas. Então, se você puder, vá lá e faça a doação. Agora, a gente vai mudar de assunto, gente, para falar da seca. Desde 2012, os moradores do Agreste e do Sertão Alagoano sentem os reflexos da seca devastadora que atinge boa parte da região nordeste. Quem tem os detalhes sobre essa situação é o repórter Viderlan Araújo. E a situação da seca no Sertão continua sendo um ponto de preocupação. Nós estamos na sede da AMA, aqui no bairro do Farol, para conversar com o prefeito Jorge Dantas, ele que representa a cidade de Pão de Açúcar e aqui na AMA ele é secretário-geral. Para poder falar dessa situação, que é uma situação de alerta, já que principalmente o Rio São Francisco, que serve a várias cidades ribeirinhas, está também com um percentual muito baixo em relação aos últimos anos. Primeiramente, muito obrigado por nos receber, prefeito Jorge Dantas. É uma situação crítica, uma situação de calamidade pública, essa situação da seca no Sertão? Olha, certamente. Cada ano isso tem se acentuado, porque essa é uma seca que vem se arrastando desde 2012. A cada ano ela vai se agravando, porque os poucos depósitos de água, barreiros, barragens, açudes, já foram secando. Como sempre tem chovido abaixo do Perecisa, vem secando. E agora, pior, muito agravado também por uma situação desesperadora do Rio São Francisco, principalmente da barragem de Sobradinho. Então, eu diria que nós vamos viver muito provavelmente dias muito difíceis nos próximos meses. O senhor consultava, antes de iniciarmos essa entrevista, a Agência Nacional de Águas, que trazia informações em relação a anos anteriores. O que é que o senhor pode trazer de informação para os telespectadores da TV Mar da situação atual do Rio São Francisco hoje? Olha, o grande regulador do Rio São Francisco é a Barra de Sobradinho, que detém mais de 50% da água do Rio São Francisco e ela é quem regula de Pernambuco para baixo, Pernambuco e Bahia para baixo, ela é quem regula. Então, a Lagoas é diretamente dependente de Sobradinho. Há um ano atrás, a Barra de Sobradinho, exatamente no dia de hoje, estava com quase 25%, digamos, da sua capacidade preenchida. agora está com 5,5%. Hoje, aliás, ontem, dia 20, a Barra de Sobradinho com 5,5%. Então, significa uma situação desesperadora, porque, além de tudo, no momento, só está chegando em torno de 500 metros por segundo e ela libera 900 para poder manter o sistema de geração de energia funcionando. Então, eu diria que se São Pedro não for muito bom com a gente, provavelmente, nesses 20, 30 dias, nós vamos estar numa situação de absoluto desespero, porque o Rio São Francisco é o grande abastecedor de água de Alagoas, de Pernambuco e de Sergipe. Eu tenho acompanhado a sua luta com as lideranças das cidades do sertão nesse combate à seca, principalmente intervenção junto ao governo do Estado. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que tem sido essa condição da distribuição de carros-pipas para essas cidades? Olha, o governador tem tido boa intenção, o próprio ministro também liberou recursos para isso, mas, infelizmente, a burocracia do Estado tem atrapalhado. A gente vem se reunindo permanentemente e o fato é que, até agora, os recursos que foram disponibilizados não estão chegando no sertão. Eu tenho ouvido muita reclamação dos transportadores de carro-pipas e, é claro, que eles não aguentam mais, já estão devendo no posto de gasolina, estão devendo aos próprios fornecedores de água. Então, a situação também é muito difícil. Nos informa a Defesa Civil que está ultimando as providências para fazer o credenciamento desse carro-pipa, mas a verdade é que isso precisa ser muito mais ágil. E essa questão do credenciamento já foi citada já há alguns meses. É essa burocracia que o senhor se refere que está também prejudicando um pouco essa questão de levar água para a casa da população? É essa burocracia. Nós conseguimos com o Estado, com recursos próprios do FECOEP, a liberação para apenas 45, 60 dias. Isso já tem mais de 60 dias que aconteceu e o fato é que não vem continuando. Então, a gente precisa que a operação seja imediatamente retomada. Fazemos aqui um apelo às pessoas que compõem os órgãos do Estado para que destrave esse processo porque senão o sertanejo vai passar muito mais cedo do que já vem passando. Obrigado, então, ao prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, ele que é secretário-geral da AMA, que trouxe informações importantes à seca, castigando, mais uma vez, o sertão de Alagoas. 37 municípios, pelo menos no total, que acabam sendo colocados numa condição desesperadora mesmo com essa falta d'água. A Baixa do São Francisco, Barragem do Sobradinho, que também depende dessa movimentação para distribuir para as cidades, que acaba deixando no vermelho muitas famílias nos estados, principalmente aqui em Alagoas. Tem Pernambuco nesse processo por causa do São Francisco, mas aqui em Alagoas os municípios vivem uma situação desesperadora. Aqui, direto da sede da AMA, no bairro do Farol, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Viderlan. E é aquilo, né, gente? Nós que estamos aqui em Maceió, na capital de Alagoas, talvez a gente nem perceba, não se lembre, mas ao longo dos próximos dias nós vamos continuar tratando desse assunto da seca. É muito importante, como a gente sabe, as previsões meteorológicas indicam um cenário realmente preocupante, ainda mais preocupante do que já está aí e sem recurso, com burocracia se misturando com a falta d'água, tal caos. Nós ouvimos aí as palavras do prefeito Jorge Dantas. Então, ao longo dos próximos dias, nós vamos continuar nesse assunto que é de extrema importância para todos nós. E antes de ir para o intervalo, gente, queria falar um pouquinho da greve dos bancos. Vocês devem estar perguntando, Mauro, a greve dos bancos, minhas contas, não aguento mais, como é que eu faço isso e aquilo? Olha só, representantes do Sindicato dos Bancários de Alagoas recusaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos e a greve, que já dura 14 dias, continua. 199 agências em todo o Estado continuam fechadas por causa dessa paralisação. Pelo que eu sei, a FENABAN ofereceu 7,5%, mas os bancários pedem 16%. Hoje, deve ser realizada uma nova reunião para decidir aí se a greve continua ou não. Ao que tudo indica, como eu já disse aqui várias vezes, essa greve veio para ficar um bom tempo. Tomara que eu esteja errado. Agora, gente, eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Polany Santos com informações sobre o dia D do Outubro Rosa. Você não pode ver ainda hoje aqui com Verdade e Informação. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. é difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Soutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQE1874. Crimes ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no Estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade, um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800-031-9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Hoje em dia a gente compartilha tudo. As fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante. Vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Dois Sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoal Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Alagoas. Estamos de volta com Verdade e Informação e agora para falar de política. Renan Filho, governador de Alagoas, anuncia um investimento bilionário. Mas qual será o futuro da casal? Assunto para a coluna no ponto. O governador Renan Filho anuncia vai investir vai investir um bilhão para limpar os esgotos espalhados em Alagoas. Empresas vão assumir a empreitada. O Estado deve entrar com algo em torno de 300 milhões de reais. As certezas. Por exemplo, o governo vai ou não abrir o capital social da casal? A especulação diz que sim, mas oficialmente não existe nada concreto. Traçar o futuro para a casal entrou para o dicionário de velhacarias em Alagoas. Mas há de se ressaltar que os investimentos mostraram como a atividade política é confusa. O governador quer sanear Alagoas com uma canetada, uma casal falida. É como no Executivo, quer resolver a bomba relógio do AL Previdência sem ouvir a recomendação do Conselho Deliberativo do AL, como fez o Luciano Barbosa ao encaminhar para a Assembleia seu projeto do passe livre para os estudantes? É uma consulta ao umbigo ou ao espelho? Neste caso, a resposta pode surpreender. O governo tem compromissos políticos, mas neste jogo as regras estão nas mãos de Renan Filho. É como o futuro da casal, os problemas do AL Previdência, o passe livre e agora a nomeação do tio Olavo Calheiros para o Tribunal de Contas. O desgaste não parece assustar ao jovem Renan, mas mesmo o espelho foi o tirano de Narciso. E todos do governo sabem até onde o mesmo governo pode ir. Há uma hora de singulares escolhas em Alagoas. E mesmo Narciso, que é uma lenda, afogou-se na própria ilusão no reino das águas claras, agora saneadas. Obrigado, Odilon Rios. Agora eu vou receber a jornalista Polany Santos. Polany, muito boa tarde para falar de um assunto extremamente importante, a saúde das mulheres em especial. Hoje é o dia D, na luta contra o câncer de mama. Inclusive, segue um alerta para o pessoal que está em casa, principalmente as mulheres, é que a sociedade americana de combate ao câncer, ela divulgou novas recomendações a respeito da mamografia, a idade correta para se fazer a mamografia. A sociedade agora recomenda que a mamografia, esse exame, seja realizado a partir dos 45 anos, Mauro. O que antes era sempre a partir dos 40 anos, agora a sociedade americana de combate ao câncer está recomendando a partir dos 45. E aí, então, fico alerta para a gente aqui, as brasileiras. Gente, isso é para as norte-americanas. A nossa realidade é uma realidade completamente diferente e especialistas já estão alertando as mulheres aqui do Brasil quanto a isso. Na realidade, Mauro, lá nos Estados Unidos, 75% das mulheres fazem mamografia anualmente. Aqui, mesmo com todas as recomendações restritas de médicos, a gente não consegue chegar sequer a 50%. Entendeu? Então, é um número muito aquém do que deveria estar. Então, é necessário que a gente frise. Aqui no Brasil, continua sim a recomendação a partir dos 40 anos. Toda mulher a partir dos 40 anos deve iniciar sim a mamografia, inclusive, até ver, conversar com o seu médico a respeito do histórico, saber se tem um histórico de risco, como, por exemplo, hereditariedade, menstruação precoce, também é um histórico que pode apontar a necessidade de fazer, inclusive, o exame antes dos 40 anos, que a gente tem visto crescer cada vez mais o número de casos de mulheres com câncer de mama antes dos 40 anos. É, é muito importante isso, mas lembrando para você que está ligando a TV agora, hoje é o dia D no combate ao câncer de mama, desse tão importante outubro rosa, e pegando aqui um gancho da Polânia, hoje eu estava ouvindo na CBN, a rádio aí das organizações, o doutor Luiz Fernando Corrêa dizendo, sabe o que ele disse, por exemplo, que eu achei extremamente interessante, que nos Estados Unidos, primeiro, é outro clima, é outra alimentação, outra cultura, e lá as pessoas têm acesso, as mulheres têm acesso aos mamógrafos e conseguem fazer esse exame que é fundamental, mas no Brasil muitas mulheres nem fazem, tem mulheres com 40, 50, 60 anos que nunca fizeram, e quando vão descobrir que estão com câncer, aí já é mais complicado, e a gente sabe, né Polanyi, questão de câncer, quanto antes for diagnosticado, mais chance de cura a pessoa tem. Exatamente, a mamografia está aí para isso, ela é o principal exame que permite com que, permite que a doença seja detectada precocemente, o tumor ainda pequeno, por isso que ela é recomendada a partir dos 40 anos, agora você frisou uma coisa importante, Maura, é justamente essa questão, tem mulheres que conseguem sim fazer a mamografia, mas ficam com o resultado na mão e não tem sequer para quem dá esse retorno, para onde levar, às vezes elas precisam fazer alguma biópsia, uma tomografia, ultrassom, e não conseguem, porque infelizmente o governo brasileiro não dá condições de retorno depois que ela já está com o exame na mão, e aí só piora, a gente sabe, como você bem frisou aí, câncer, quanto mais cedo se descobre mais cedo, a probabilidade de cura é maior, se deixar para depois, infelizmente, a fatalidade também aumenta. É verdade, é verdade, a Polana tem toda razão, o que a gente espera, gente, que a mulher faça a mamografia e que se tiver a doença, infelizmente, faça o tratamento, porque hoje não é mais sentença de morte, porque antes você tinha, né Polana, aquela história, estou com câncer, morri, não, hoje não é assim, inclusive eu estava lendo hoje, coincidentemente, eu estava lendo hoje sobre leucemia e descobri que antigamente você falava em leucemia, as pessoas iam morrer, não, diagnosticou, tratou, a pessoa vai viver muito bem, então, claro que ainda existe exceção, mas em muitos casos, talvez até dá para dizer, na maioria dos casos, a pessoa vai conseguir ter uma vida normal, vai ser curada e vai seguir em frente, vamos fazer isso, e as autoridades, isso aqui que a Polana está fazendo, ela está muito educada, mas ela está dando um puxão de orelha nas mulheres, e principalmente nas autoridades sanitárias, médicas, de saúde, que tem que realmente dar mecanismo para as mulheres poderem fazer o tratamento, e outra coisa, Polana, sem deixar esquecer, atenção homens, viu, câncer de mama também atinge os homens, então, todo cuidado é pouco, tem que ficar de olho no próprio corpo, o autoexame também, o autoexame, era isso que eu ia frisar, hoje em dia, eu vejo, inclusive a minha mãe, que está sempre fazendo, as mulheres hoje em dia tem uma ferramenta muito melhor hoje em dia, que é a internet, que inclusive você encontra na internet, ao invés de ficar no Facebook, no WhatsApp, vendo os capítulos da novela, a mulher dá uma paradinha, e vai, procura vídeos que mostram como fazer o autoexame, tem três, ou se não me engano, quatro formas de se fazer o autoexame, eles indicam como ser feito, mostra também em que a área das axilas também deve ser tocada, então, vale a pena a gente parar um pouquinho, conferir isso, para depois, aí não cair no pior, na realidade. É verdade, agora só mudando de assunto, já que a Polene está aqui, eu sempre gosto de falar com ela sobre esse assunto, porque eu torço demais pela Polene e pelo Chico Nogueira. Hoje é quarta-feira, gente, e a Mega Sena está acumulada. 45 milhões, né, Moura? 45 milhões. Então, gente, até as 7 horas, horário de Brasília, então, portanto, 6 horas no horário local, você pode ir lá fazer a sua fezinha, aposta mínima, Polene? 3,50. Ela já decorou. 3,50, 6 números, desculpem. E boa sorte para você que ainda tem tempo de jogar, se puder, vá lá, faça boa sorte para você. Agora, Mauro, eu acho que estou quase desistindo, porque até na loto fácil eu não consigo acertar metade dos números. Puxa vida, Polene, acho que você é como eu, não tem sorte para essas coisas. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Polene, mais alguma coisa? Só isso, por hoje, até a próxima. Amanhã, Vida e Laraújo aqui com você, porque eu vou sair para fazer uma reportagem, mas sexta-feira eu estou de volta, se Deus quiser. Eu e o Chico Nogueira, né, Chico? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Obrigado, Polene. Olha, gente, antes de encerrar o Verdade e Informação desta quarta-feira, vamos falar da Expo Agro. Nesta sexta-feira será aberta a Expo Agro no Parque da Pecuária, de animais, shows e diversas opções de lazer. Hoje, a banda Calcinha Preta, uma das atrações do evento, participou do lançamento da exposição no Pátio Shopping e quem foi conferir foi o nosso querido amigo, o repórter Fernando Palmeira. Expo Agro 2015, o mega-evento de uma expectativa para mais de 15 milhões de reais em movimentação no agronegócio em Alagoas. Além do mundo artístico, Calcinha Preta, uma das atrações, está aqui no Pátio Shopping, na parte alta da cidade, mostrando para que veio para essa grande festa. Sabe em cena? O nosso marketing da organização do Nelo, entusiasta como sempre, nos fala dessa programação, principalmente programação artística. Isso, então, a gente começa amanhã, na sexta-feira, na verdade, no dia 23, nosso show de abertura da Espo Agro. Então, você vai ter Calcinha Preta, você vai ter Zezo, Tayroni, Bondi do Brasil, Manu Walter, Alex e Ronaldo, uma programação bastante variada para o dia 23, esse show de abertura. E lembrando, também no dia 30, a gente encerra o show de abertura não à Espo Agro, que vai até o dia 1º de novembro, com a Calypso, que é a Joel, uma grande expectativa, Sorriso Maroto, a banda Facínio, o pessoal do Desejo de Menina, o pessoal do Chicabana. Então, assim, a programação está bastante variada, está sendo bastante interessante a busca, a procura pelo pessoal. Uma coisa que a gente quer ressaltar, e isso é um respeito que a organização do Nodimelo tem com quem vai estar lá na fera, certo? O show começa exatamente às 21 horas, os portões abrem às 19 horas, então, a gente quer fazer o melhor, vai ser o melhor Espo Agro que aconteceu até agora, que a gente vai superar mais uma vez para que 2016 seja melhor, 2017 melhor, e assim por diante. muita gente querendo participar desses dois pontos importantes, principalmente desses mega shows dia 23 e 30, pontos de vendas de ingresso. As vendas já estão aí estouradas, já tivemos momentos de grandes promoções, e nesse momento, o que é que se pode passar para o grande público? Então, as vendas estão andando muito bem, isso é uma grande satisfação da gente ver que o público está aceitando o show, a gente conseguiu colocar para a cidade um show em que temos grandes atações, as atações nacionais é um preço muito acessível, hoje eu tenho os ingressos a 45 reais para o dia 30, e 35 para o dia 23, você curte 12 atrações, caso compre os dois dias, os pontos de venda são os mais variados, a gente deu a possibilidade de quem quiser comprar, compra pela internet, compra em todos os shoppings da cidade, compra em Maceió, compra em Arapiraca, compra no centro da cidade de Maceió, então assim, existe a possibilidade de comprar em qualquer lugar, não tem nenhuma desculpa de não curtir a grande festa que será no dia 23, dia 30. vendas individuais respeitada uma entrada também para camarotes, preços especiais. Sim, 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 então nós temos as meias por 35 reais para o dia 23, 45 reais para o dia 30, as duas juntas você compra por 60 reais, que a gente criou um passaporte para possibilitar essa possibilidade de você curtir os dois shows, e sim, o camarote para o dia 23 por 50 reais e para o dia 30 por 70 reais. Direito, abraços, a carinho, autógrafos, nós estamos aqui, pegamos um flagrante de dois componentes do Calcinha Preta, a Jéssica está aqui, o Andrei também. Jéssica, o público está aí, querendo mais, autógrafo, abraço, e aí o que se pode dizer dessa festa que começa nessa amostra grátis aqui no Shopping Pátio e lá na Pecuária Next Podcast 2015? Então, só o show ele já é muito importante para a gente, além de ser uma festa muito conhecida, a gente sabe que todos os fãs vão estar lá presentes, marcando presença mesmo, mas eu acho que esse espaço aqui do Shopping é ainda mais importante porque é intimista, a gente está perto, eles podem conversar, eles podem pedir foto, eles podem pedir autógrafo, então é legal estar perto deles, conhecer um pouquinho de cada um, porque a gente não tem muito no show, que fica mais afastado. A sua beleza e a beleza da sua voz em back vocal, lá fazendo o vocal, mas eu sei que você tem uma voz muito bonita, não é à toa que está aí fazendo o vocal, dá uma paninha para a gente de uma das músicas que você mais gosta de cantar no grupo. Ai, meu Deus! Vai, fica aí, lembra, lembra de uma aí. vou lembrar de uma música agora. Vai, me ajude! O Andrei está aqui, ele é saxofonista, esse não canta, só bota a boca no instrumento. É, no sax. Canta também um pouquinho, lembra aí uma musiquinha para vocês fazerem um back vocal aí. Não, vou cantar uma música que eu gosto muito da nossa rainha, da nossa rainha Silvânia Aquino. Pronto. amor da minha vida, não dá para te esquecer, eu não consigo. Que maravilha! E você, você gosta aí de riscar alguma coisa aí? Rapaz, é melhor não. Então imita o sax aí, como é que faz? Um abraço, um bom, bons shows, bons shows para vocês aí. Pois é, essa turma que junta-se a grande banda Calcinha Preta e a grande festa que você também é convidado para a Expo Agro 2015, que tem o apoio total e a divulgação da organização Ardômen Mello com exclusividade. E a TV Mar também cumprindo esse papel cultural para você que está sempre acompanhando e querendo o melhor. E não esqueça, se programe, pelo menos essas grandes bandas estarão dia 23 e dia 30 lá no Campo da Pecuária, no Trapiche da Barra, fazendo para você mais um Expo Agro 2015. Aqui do Patshop e do Benedito Bento com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Ardômen Mello na NET. Muito obrigado ao Fernando e ninguém pode dizer que ele não tentou fazer a moça cantar e o rapaz imitar o som do sax. Mas, gente, isso é o Fernando mesmo, ele é assim mesmo, é um repórter que vai até o fim. Parabéns ao Fernando e está aí a opção para você, realmente, a Expo Agro. Este ano está imperdível com todo o apoio da organização Ardômen Mello em especial um abraço ao meu querido, querido, queridíssimo amigo Leonardo Simões e também para o meu grande amigo Samir de Sena. Parabéns a todos aí os envolvidos nesse evento que é tão importante e que principalmente, gente, mostra a força do campo, a força do agronegócio. Eu já ouvi isso aqui. Quem sabe o Brasil saia dessa crise valorizando ainda mais o poder e toda a força do campo do agricultor. dessa forma especial, a gente termina o Verdade e Informação desta quarta-feira. Amanhã, quem vai estar aqui é o meu querido amigo Víder Naraújo. Eu vou fazer uma matéria, mas sexta-feira já tem ele volta. Amanhã, vocês vão estar em ótima companhia com o Víder Naraújo. Na sequência, na TV Mar, tem Léo Palmeira. Daqui a pouquinho, começa Léo Palmeira aqui na tela da TV Mar. Para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado e a gente volta a se encontrar então na sexta-feira à uma e meia da tarde, mas amanhã tem Verdade e Informação à uma e meia da tarde com o meu querido amigo Víder Naraújo. Tudo de bom para você até sexta-feira. Tchau, tchau.